Saravá os pretos velhos, para doer as almas. E lá não tinha pra ele nem chibata e nem feitou, e lá não tinha pra ele nem senzala e nem selou. Dentro de um canabial, o negro se libertou, e lá não tinha pra ele nem chibata e nem feitou. E lá não tinha pra ele nem senzala e nem selou. José de Aruanda é um grande lutador, hoje baixa no teiro, traz a paz e o amor. Sua sabedoria, seus ensinamentos. Sua sabedoria, seus ensinamentos. Vão de canto a canto, aliviando o sofrimento. Vão de canto a canto, aliviando o sofrimento. Vem na força da reza, vem na força das ervas. Vem na força da reza, vem na força das ervas. Vem tirando todo o mal, a mandinga ele quebra. Vem tirando todo o mal, a mandinga ele quebra. Foi Xangô quem lhe trouxe, Zambi lhe coroou. José de Aruanda é um grande lutador, hoje baixa no teiro, traz a paz e o amor. Vem tirando todo o mal, a mandinga ele quebra. Vem na força das ervas Vem na força da reza Vem na força das ervas Vem tirando todo o mal A mandinga ele quebra Vem tirando todo o mal A mandinga ele quebra Foi o jangô que ele trouxe Zambi e coroou Agradeço o dia a dia Viva Deus nosso Senhor Agradeço o dia a dia Viva Deus nosso Senhor José de Aruanda é um grande lutador Hoje baixa no teiro traz a paz e o amor Sua sabedoria Seus ensinamentos Sua sabedoria Seus ensinamentos Vão de canto a canto Aliviando o sofrimento Vão de canto a canto Aliviando o sofrimento Vem na força da reza Vem na força das ervas Vem na força das ervas Vem na força das ervas Vem tirando todo o mal A mandinga ele quebra O jangô que ele trouxe Grame e coroa Agradeço o dia a dia Viva Deus nosso Senhor Agradeço o dia a dia Viva Deus nosso Senhor Agradeço o dia a dia Viva Deus nosso Senhor Caramba o preto velho Amor e ação Amor e ação